Eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, nós leremos o versículo 8, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meus queridos, esta bem-aventurança trata da essência da vida cristã. Na verdade, ver a Deus é o grande propósito da vida. Nada pode ser mais elevado, não tem alvo, mais alviçareiro, mais nobre, mais glorioso, mais cobiçado do que este, do que ver a Deus. Entretanto, só aqueles que reconhecem sua total carência e choram pelos seus pecados, e podem ser cheios de Deus e reconhecerem-se mansos diante dos homens, só aqueles que reconhecem-se pecadores, é que podem ter um coração limpo diante de Deus. Talvez você possa pensar, meu Deus, isso é impossível, isso é utópico, isso é irreal, isso é inatingível, é inalcançável. Mas a Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como entender este verso? Como tirar aqui as lições? E eu quero propor para nós, olharmos os três pontos básicos desse texto. Primeiro, o entendimento da palavra coração. Depois, o entendimento do que é ser limpo. E depois, a promessa, verão a Deus. Onde é que a pureza deve ser cultivada? Diz o Senhor, é no coração. E vamos entender, então, em primeiro lugar, o que a Bíblia diz para o coração. A literatura quase que universal, quando fala de coração, via de regra, está centrada, focada, fulcrada nas emoções. Quando se fala em coração, está se pensando em sentimentos. Mas, na linguagem bíblica, a palavra coração inclui mente, razão, emoção e também vontade. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da totalidade da vida humana. Quando Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, Ele está querendo dizer que a pureza deve penetrar por todos os corredores da nossa vida. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas motivações, nossos desejos e nossa vontade. Por que é que nós deveríamos e devemos ter um coração puro? Primeiro, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o nosso maior problema é o coração. O nosso maior inimigo não está do lado de fora, está do lado de dentro. O nosso maior problema não são os outros, somos nós mesmos. O nosso maior inimigo é o nosso coração. O profeta Jeremias diz que o coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Ele nos trai, ele nos engana, ele nos seduz. E o Senhor Jesus Cristo disse que é do coração que procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. De tal maneira que é um equívoco pensar que o seu grande problema é o ambiente onde você vive. Na verdade, o ambiente pode nos afetar, pode ser um laço, pode nos fazer pegar um atalho ou um caminho tortuoso. Mas na verdade, nós não somos maus por causa do ambiente. O ambiente é mau porque o nosso coração é mau. Nós é que fazemos do ambiente um lugar ruim porque o nosso coração é enganoso e corrupto. Adão caiu no paraíso, num ambiente perfeito, absolutamente perfeito. E ele caiu porque o problema não estava fora dele, estava dentro dele. Porque ele abrigou no seu coração o desejo de estar numa posição acima daquela que Deus o havia colocado. De tal maneira que os pensadores John Locke, Augusto Conte e Jean-Jacques Rousseau equivocaram-se redondamente quando pensaram sobre o homem. Quando defenderam a tese de que o homem é uma tábua rasa, é uma folha em branco, que o homem é apenas o produto do meio. Isso está absolutamente equivocado. Estava equivocado Augusto Conte, pai do positivismo, quando disse que o problema básico do homem é a educação. Eduque o homem e teremos um homem bom. Estava errado Jean-Jacques Rousseau quando afirmou que o homem é essencialmente bom. A Bíblia diz que nós não somos bons, que o nosso coração é enganoso, que o nosso problema está dentro de nós. E muitas vezes, sabe como é que nós tratamos o nosso pecado? Da mesma maneira que Joquebede tratou o seu filho Moisés quando nasceu. A primeira coisa que Joquebede fez quando Moisés nasceu, foi escondê-lo. Escondê-lo num cesto betumado, fechado, lacrado. Às vezes nós fazemos o mesmo com o nosso pecado, nós o escondemos. Nós o colocamos num cesto muito bem preparado. A segunda coisa que Joquebede fez, foi ficar de longe, vigiando o seu filho. Às vezes nós deixamos o pecado, mas ficamos paquerando o pecado, namorando o pecado, flertando o pecado, olhando o pecado de longe. E a terceira coisa que ela fez, foi se esforçar de todas as maneiras, para exatamente nutrir o seu filho. Para cuidar do seu filho, para amamentar o seu filho. E muitas vezes nós apanhamos o pecado, e damos a ele o nosso leite, damos a ele o néctar da nossa vida. Damos a ele o nosso melhor tempo, o nosso melhor esforço, as nossas melhores emoções. É por isso que nós precisamos pensar numa pureza que vem do interior. E por que a pureza deve ser prioritariamente do coração, segundo Jesus? Primeiro, queridos irmãos, porque a pureza exterior não agrada a Deus. Não adianta você ter uma pureza externa, cerimonial, ritualística, onde você se cobre com aparatos, com máscaras, com véus, com situações que impressionam os olhares dos homens. Mas que, diante de Deus, esta pureza, ela não tem nenhum valor. O Senhor Jesus Cristo denunciou os fariseus quando disse o seguinte, vocês são hipócritas porque vocês lavam o exterior do copo, mas dentro do copo há sujeira. Vocês agem como se fossem sepulcros caiados, vocês estão belos por fora, mas há sujeira por dentro. Foi por isso que Jesus Cristo disse que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Porque Deus não se impressiona com a aparência, ele vê o coração. Sabe por que nós temos que ter pureza do coração? Porque o nosso coração é a morada de Deus. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o nosso coração é o santuário, o santo dos santos, onde Deus habita. Deus habita no coração. A Bíblia diz que Deus habita com a batida e contrito de coração. Paulo diz, e assim habite Cristo nos vossos corações. Eu pergunto a você, o seu coração é um lugar próprio para Cristo morar? Ele se sente bem morando no seu coração? O Senhor Jesus se deleita em morar no seu coração? O seu coração é um santuário preparado para a habitação de Deus? Vejam vocês que o Senhor está querendo nos levar a uma pureza que não é apenas cerimonial, ritualística ou religiosa, mas algo profundo, interno. Vamos ver alguns sinais de um coração puro. Coração puro, ele serve a Deus com integridade. O que é isso? Quando você estiver orando, tendo um coração puro, você está orando. Quando você estiver louvando a Deus, de coração você está louvando a Deus. Sabe por quê? Porque é possível nós nos enganarmos a nós mesmos. É possível nós estarmos orando apenas de lábios, mas o nosso coração estando longe de Deus. É possível nós estarmos cantando e Deus olhando para nós e diz, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível que o nosso cântico chegue aos olhos de Deus e Deus diga, afasta de mim o estrépito do teu cântico, porque Deus não se impressiona com a beleza da nossa voz. Ele escuta os ecos do nosso coração. O coração puro, ele evita a aparência do mal. Às vezes, nós podemos ter a seguinte ginástica. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu não posso experimentar isso? Por que eu não posso experimentar aquilo? Por que eu não posso usufruir aquilo que o mundo me oferece? E quase que nós começamos a dizer o seguinte, eu gostaria de estar bem com Deus, estar bem com tudo aquilo que o mundo me oferece. Mas se você tem o coração puro, a sua vontade, o seu prazer, o seu deleite, é agradar a Deus. Paulo diz, o coração puro afasta-se de toda a aparência do mal. Ele não flerta com o pecado, ele não vive na região do perigo, ele não paquera a tentação, ele foge do perigo como José do Egito fugiu. E por que? Sabe por que ele foge? Primeiro ele foge, porque ele respeita a santidade de Deus. Se a santidade de Deus não nos levar a buscar santidade, meus irmãos, não é por legalismo que nós vamos conseguir. A segunda razão, nós deveríamos ter um coração puro e fugir da aparência do mal, para não escandalizarmos os fracos. E terceiro lugar, nós deveríamos fugir da aparência do mal, para nós não sermos pedra de tropeço para os ímpios. Para que eles não se escandalizem ao ponto de blasfemarem contra Deus por nossa causa. Daí a essência do cristianismo é o coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Mas vamos olhar a segunda palavra. Bem-aventurados os limpos. O que significa isso? Eu quero chamar a sua atenção, para um ponto extremamente importante. Quando a Bíblia fala de pureza, a Bíblia fala de cinco tipos de purezas. Primeiro, aquilo que nós chamaríamos de pureza primitiva. A pureza primitiva só Deus possui. Deus é puro. Tão puro que Ele não pode contemplar o mal. Deus é santo. É eternamente santo. Deus é tão puro como o sol brilha. Porque o sol brilha. É a sua missão brilhar. Deus é santo. Sempre santo. Santo, santo, santo. Mas existe em segundo lugar a pureza criada. Essa pureza criada foi a pureza com que Deus criou os anjos. E o homem. Mas ambos, ambos pecaram. Ambos caíram. A terceira pureza é a pureza final. Esta pureza é aquela que teremos na glorificação. A Bíblia diz que nós veremos a Deus. Porque veremos de ser como Ele é. Teremos um corpo glorificado semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Então nós seremos libertos não apenas da condenação do pecado. Não apenas do poder do pecado. Mas nós seremos libertos da presença do pecado. Isso é a glorificação. Mas há uma quarta pureza. É a pureza posicional. A pureza posicional é aquela que nós somos hoje por causa da obra de Cristo por nós. Se você creu no Senhor Jesus, aos olhos de Deus, você está perfeito. Você está puro. Você está pleno. Você está justificado. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. Mas a última pureza que a Bíblia fala é a pureza prática. É aquela pureza que a Bíblia diz assim. Sede santos. Porque eu sou santo. É aquela pureza que a Bíblia diz assim. Santificai-vos. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. É aquela santificação que Deus diz assim. Bem-aventurados os puros de coração. Porque eles verão a Deus. Esta é a maneira como nós vamos encarar este texto quando está falando de pureza de coração. Então chama a sua atenção para entendermos o significado dessa palavra. A palavra pureza no grego comum tinha quatro significados. Primeiro era para descrever uma roupa suja que era lavada e alvejada. E então se usava essa palavra que Jesus usou aqui puros. Nós estávamos sujos. Mas o Senhor pode nos limpar e nos lavar e nos tornar mais alvos do que a neve. A segundo uso dessa palavra era para designar o trigo que era tirado da palha. O trigo limpo. Na hora de ser usado para se alimentar. Deus tirou a escória, a palha e nos mantém como trigo puro. A terceira maneira dessa palavra era usada era para o vinho ou leite que não tinha adição de água ou outros elementos. O vinho puro. Genuíno. Então usava-se a palavra puro. Também era usado para um exército que era purificado dos soldados medrosos e covardes. Finalmente essa palavra era usada para o ouro que era depurado e onde se tirava a escória e mantinha-se apenas o puro metal. Este era o sentido da palavra no grego clássico ou na literatura universal. Mas qual é o sentido dessa palavra do ponto de vista bíblico? Puro de coração. A palavra puro traz a ideia para nós de um coração não dividido. De um coração íntegro. Eu vou ilustrar. Paulo diz na carta aos romanos capítulo 7 o seguinte. Porque no tocante ao homem interior tem o prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha carne me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Coração puro é quando você anseia algo e caminha nessa direção. Você não está com duas mentes, com duas almas, com duas atenções divididas, opostas, contraditórias. Isso é ter um coração puro. Ter integridade de objetivo. Agora sabe por que você e eu precisamos ter um coração puro? Primeiro porque isso é uma ordem de Deus. Sede santos porque eu sou santo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu vou dizer uma coisa para você. Pode ser que não seja propósito de Deus que você seja rico. Que você seja famoso. Que o seu corpo seja saudável. Mas é propósito absoluto de Deus que você seja santo. Segunda coisa. Nós devemos ser puros porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Sabe por que Deus escolheu você? Para você ser santo e irrepreensível perante Deus em amor. Deus escolheu você para isso. Se você não é santo, ainda não existem marcas da eleição divina na sua vida. Sabe por que Deus quer que você seja puro? Porque a pureza é o projeto de Deus na sua redenção. Deus não salvou você no pecado, mas Deus salvou você do pecado. A morte de Cristo não foi apenas para nos livrar da ira de Deus. Mas nos livrar também do pecado, do poder do pecado. Mas ainda. Por que nós deveríamos ter um coração puro? Sabe por que você e eu deveríamos ter um coração puro? Porque se nós não tivermos, o nosso culto é vão. As nossas orações serão em vão. Impuras. Se o nosso coração não for sincero diante de Deus, as nossas ofertas serão impuras. Se o nosso coração não for puro diante de Deus, o nosso louvor será impuro aos olhos de Deus. Toda oferta que fizermos a Deus será impura, porque as obras que nós produzirmos serão obras mortas. Sabe por que nós deveríamos ter um coração puro? Meus amados irmãos, por amor a Deus. Sabe por que? Porque sem santidade você não vai ver o Senhor. Só os puros de coração verão a Deus. Se você não tiver um coração puro, você não pode contemplar a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Nós devemos ser puros. Porque só a pureza nos torna semelhantes a Deus. Foi uma grande tragédia para Adão, que querer imitar a Deus na sua onipotência, na sua onisciência. Uma tragédia para ele. Quando Deus diz que nós devemos imitar a Deus, não é na onipotência, não são nos seus atributos incomunicáveis, mas é na sua santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Se nós não formos santos, Deus vai dizer para nós, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Agora você pode me perguntar nesta noite, pastor, mas e como ter um coração puro? A palavra de Deus lhe responde. Primeiro, observando a palavra de Deus. Eu não posso entender um crente santo, puro, que não estude a Bíblia. A Bíblia diz assim, Jesus dizendo, Pai santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu irmão, se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não tem sua devocional, se você não toma tempo para ler e meditar na palavra de Deus, como é que você vai querer ter um coração puro? O salmista perguntou, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta de Deus é, observando-os segundo a sua palavra. Queridos juniores, queridas crianças, queridos adolescentes, queridos jovens, vocês querem ter vida pura? Leiam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, observem a palavra de Deus. A palavra de Deus é considerada na Bíblia como espelho, como espelho. Você chega diante do espelho, se o seu cabelo estiver desalinhado, ele revela para você. Se a sua roupa estiver desconcertada, o espelho revela isso para você. Quando você lê a Bíblia, a Bíblia lê você. Quando você examina a Bíblia, a Bíblia examina você. E a palavra de Deus diz que esta palavra não é apenas espelho, ela é água, que limpa você, que purifica você, que lava você. Segunda maneira de você ter um coração puro, é banhando-se nas lágrimas do arrependimento. O apóstolo Pedro, quando ele negou o Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia que ele desatou a chorar quando o Senhor olhou para ele. Chorou amargamente. Na língua original, significou que ele lançava de si como que água podre do seu interior. Como que aquelas lágrimas estivessem lavando também a sua alma e as suas emoções. Quando Maria Madalena curvou os seus pés do Senhor Jesus, lavando os seus pés com os seus cabelos. Ela lavava o seu coração e os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas. Lágrimas de arrependimento. Nós precisamos, meus amados irmãos, também buscarmos a purificação através do genuíno e sincero arrependimento. Mas que maneira você pode ser puro? É pelo sangue de Jesus, querido. Talvez você tenha lidado com o drama da sua consciência. Talvez você tenha enfrentado situações que você não consegue se desvencilhar de memórias, de reminiscências, de lembranças. De fatos que marcaram o seu passado. Há pessoas que vivem atormentadas, agrilhoadas, prisioneiras do seu passado, das suas memórias, das suas lembranças. Porque o seu pecado tenazmente o assedia, o assola, o acusa. E nesta hora é preciso que você busque a purificação e a libertação no sangue do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, você quer ter um coração puro? Receba a purificação do Espírito Santo de Deus. Eu fico impressionado que a Bíblia usa três figuras, dentre tantas, para o Espírito Santo. A primeira delas é a figura do fogo. O fogo purifica. O fogo depura. A segunda imagem é a do vento. O vento também purifica o ar. A terceira figura é a figura da água. A água lava, a água purifica. É preciso que você seja lavado por este banho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Paulo diz a Tito, no lavar regenerador do Espírito Santo. E não apenas o lavar regenerador, mas esta purificação por uma vida aos pés do Senhor. Pela plenitude do Espírito Santo de Deus. E a outra forma, querido irmão. Você precisa pedir isso para Deus. Em oração. Eu não sei como é que você tem lidado com isso. As tensões, os dilemas, os conflitos. Quantas vezes você se sente impotente, se sente fraco, se sente frustrado. Porque você fracassa. Porque você cai. Porque você naufraga. Porque você promete para você mesmo. Você diz que vai ser forte. Que você vai vencer. Para logo depois perceber que está caindo nas mesmas situações. E Davi nos ensina o seguinte. A orar a Deus e dizer. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro. Peça a Deus isso. Um novo coração. Uma nova mente. Um novo. Uma nova postura diante de Deus. Mas queridos. Esse texto nos aponta a última coisa que eu quero ressaltar. Primeiro ele falou do que é coração. Do que ele falou. Depois o que é pureza. E agora ele vai falar para nós. Qual é a promessa para o puro de coração. Eles verão a Deus. De que maneira? Se você for puro de coração. Você vai ver a Deus agora pela fé. Você já notou que algumas pessoas olham para as mesmas coisas que você olha. E não vê a Deus. Há pessoas que não veem a Deus na natureza. Na criação. Enquanto a Bíblia diz. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você vê a Deus numa flor. Você vê a Deus no sorriso de uma criança. Você vê a Deus na majestade da sua criação. Você vê a Deus num céu estrelado. Você vê a Deus naquilo que ele criou de majestoso e de sublime. Algumas pessoas olham para a questão da providência. O sol que brilha. A chuva que cai. A semente que brota. E que amadurece. Que floresce. Que frutifica. A providência. A farta abundante. Gloriosa de Deus. Você vê a Deus na providência. Você vê a Deus no seu ato mais excelente de amor. A dádiva do seu filho Jesus Cristo. Mas não apenas nesta vida nós veremos a Deus. Nós veremos a Deus numa visão beatífica. Gloriosa. Majestosa. Singular. Apoteótica. Quando nós chegarmos na glória. E esta é a visão mais sublime que esta visão mais sublime que este texto nos promete. depois. Depois revestido esse meu corpo da minha pele. em minha carne eu verei a Deus. Vê-lo aí por mim mesmo. É a visão de Deus queridos. Que nos dá ânimo. Sabe o céu só é céu porque Deus vai estar lá. O céu só é céu porque nós vamos ver a Deus face a face. Não são as ruas de ouro. Não são os muros de jaspis luzentes. Não são as glórias majestosas do céu que nos encantam. Mas é porque nós veremos a Deus face a face. E quais são as excelências desta visão de Deus? Primeiro vou te dizer que nossa visão de Deus no céu. Será uma visão transparente. A Bíblia diz que agora nós vemos como por espelho. Obscuramente. Mas então nós conheceremos como também somos conhecidos. Agora nós estamos vendo pouco demais. Tem coisas que nós não sabemos ainda. Jesus disse que olha há algumas coisas que vocês não sabem. Vocês saberão depois. Doutor Mark Lloyd-Jones dizia o seguinte. Que o crente mais limitado. Quando morre e entra no céu. Ele se conhece mais de Deus do que o maior teólogo da terra. O maior teólogo da terra não pode conhecer como um santo de Deus que é levado para o seio de Abraão. Sua visão amplia. Seus horizontes se alargam. Ele começa a ver o que nenhum ouvido ouviu e o que nenhum olho ouviu. Segundo nossa visão de Deus na glória. Será uma visão transcendente. Transcendente. Quando João recebeu aquela mensagem. Sobe para aqui. E o céu se abriu. E a Bíblia diz que ele viu a Deus no trono. E quando ele vai descrever Deus. Ele não tem palavras para descrever Deus. Ele diz que é semelhante a uma pedra de jaspe luzente. A uma pedra de sardônio. É o brilho. É o fulgor. É a glória. É a majestade. É a beleza. Como o Senhor Jesus transfigurado no monte. O seu rosto brilhando como o sol. As suas vestes brilhando como a luz. É uma visão gloriosa. E transcendente. Mas ainda. Essa visão que nós vamos ter de Deus queridos. É uma visão transformadora. Diz a Bíblia. Sabemos que quando ele se manifestar. Seremos semelhantes a ele. Porque havemos de vê-lo como ele é. Nós seremos semelhantes a ele. Vai ser uma transformação sublime e gloriosa. Porque Paulo diz que esse corpo. Deste tabernáculo aqui. Que geme agora. Que sofre agora. Carne e sangue. Não podem herdar o reino de Deus. Não suportariam a glória de Deus. Foi por esta razão. Que todas as vezes. Que Deus se revela. Alguém em teofania gloriosa. As pessoas caíram por terra. Como mortos. Mas nós teremos um corpo glorioso. E diz a Bíblia. Que então nós seremos. Como também. Ele é. Mais do que isso. Esta visão que você e eu vamos ter. Na glória. De Deus. É uma visão de profunda alegria. Profunda alegria. A Bíblia diz que na presença de Deus. Há delícias perpetuamente. Há plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Você aqui tem alegrias. Mas não tem plenitude de alegria. Aqui a alegria está misturada com a tristeza. Aqui o sorriso está misturado com o choro. Aqui um nasce e outro morre. Aqui você trafega. De uma celebração de aniversário. Para uma celebração púnebre. No mesmo dia. Aqui você mistura sentimentos de alegria e de pesar. Parece que é o mesmo tempo. Mas quando nós chegarmos na glória. As marcas do sofrimento. Da dor. Das lágrimas. Do luto. Já não mais existirão. Apenas alegria. Mais do que isso irmãos. Esta visão não é apenas a visão de alegria. Mas uma visão de fruição bendita. Porque quando nós tivermos esta visão de Deus. Nós vamos receber também de Jesus as palavras. Vinde. Entrem no gozo do teu Senhor. Porque na presença de Deus tem plenitude de alegria. Entrar no céu. Entrar na recompensa de Deus. No gozo de Deus. Na alegria de Deus. E eu estou convicto disso. E a Bíblia revela isso. Que quando nós chegarmos lá. Os tesouros do mundo. Que nós tanto valorizamos. Corremos tanto atrás deles. Não terão valor nenhum para nós. Nenhum para nós. Lá certamente. Os nossos valores serão acertados. Mais do que isso. Não apenas não valorizaremos as coisas daqui. Mas também nós esqueceremos. Todo o sofrimento que passamos aqui. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Produz para nós eterno peso de glória. Mas queridos irmãos. Finalmente. Nós precisamos afirmar. Que esta visão de Deus. Ela é uma visão abençoadora. Quando Adão viu o fruto proibido com Eva. Ele desejou aquele fruto. Mas foi a destruição deles. Quando Acã viu aquela barra de ouro. O coração dele cobiçou a barra de ouro. Mas ele morreu por aquilo. Quando Davi viu Batisseba. Ele se encantou com ela. Mas a família dele foi quase destruída por aquela visão. Mas o fato de nós vermos a Deus. É uma visão que vai nos encantar. Que vai nos abençoar. Que vai nos encantar de alegria. De gozo. E de benção para todos sempre. A visão que você tem aqui. É uma visão que acaba aqui. Aqui nós nos despedimos daquelas pessoas a quem amamos. Mas esta visão de Deus no céu. Vai ser eterna. Perpétua. Interminável. E eu concluo fazendo uma aplicação. A Bíblia fala de uma terrível sentença. Para aqueles que são impuros de coração. Os impuros de coração não verão a Deus. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que fora do céu vão ficar os impuros. Eles não entrarão no céu. Porque no céu não entra nada contaminado. E a palavra de Deus diz queridos irmãos. Que aqueles que se recusaram a ser lavados no sangue do cordeiro. Serão banidos para sempre da face do Senhor. E viverão para sempre nas trevas exteriores. Onde há choro e ranger de dentes. Deus é luz. Deus é amor. E fora da presença de Deus. Tem trevas e tem ódio. Para sempre. Como é que está o seu coração nesta noite? Ele é um coração impuro ainda. O que é que você está hospedando no seu coração? Impureza. O que é que está entrando pelas janelas dos seus olhos? Impureza. O que é que está entrando pelas janelas dos seus ouvidos? Impureza. O que é que você aspira com o seu coração? São as coisas puras. Por outro lado uma gloriosa herança. Os limpos de coração verão a Deus. Mais do que tesouros. Mais do que glórias humanas. Nossa maior recompensa é Deus. Não são as bênçãos de Deus. Não são as dádivas de Deus. Não são as benesses de Deus. A maior bênção de Deus é ele mesmo. É ele mesmo. A maior recompensa do crente é o próprio Deus. Eles verão a Deus. Eu queria terminar contando para os irmãos duas experiências. Eu já contei isto aqui. Doutor Mark Lloyd-Jones. Médico da família real. Aos 27 anos de idade. Ele chamado pelo ministério. Para o ministério. Ele resolveu deixar a medicina. Para ser pastor. Foi o pastor que mais influenciou a igreja evangélica no mundo inteiro no século passado. Aos 81 anos de idade. Acometido de um câncer. Depois de lutar contra a enfermidade. Ele estava extremamente debilitado. Mas havia um brilho no seu rosto. Havia uma certeza no seu coração. Na véspera da sua partida. Ele reuniu a sua família. Os seus filhos. Os seus netos. E disse para eles. Não orem mais pela minha cura. Não me detenham da glória. Não me detenham da glória. E partiu para o Senhor. Outro exemplo que eu quero lhe citar. É o exemplo de White Lima Moody. Um homem que marcou o século XIX. Que levou a Cristo aproximadamente 500 mil pessoas. No dia da sua partida ele disse. Afasta-se a terra. Aproxima-se o céu. Eu estou entrando na glória. Esta é a convicção do sal. Ele deixa este mundo. Ele entra na glória. Para ver a Deus face a face. Você tem esta certeza? Você tem esta convicção? Curva sua fronte por favor. Eu quero orar por você. Só Deus pode sondar o nosso coração. Porque só Ele conhece o nosso coração. Deus não se impressiona com o nosso exterior. Ele vê o coração. E eu estou absolutamente seguro que todos nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Quem de nós pode autoconfiantemente dizer. Eu sou puro por mim mesmo. O livro de Jó pergunta. Quem da imundícia pode tirar pureza? Quem? Resposta. Ninguém. Só Deus. Só Deus pode nos dar um coração puro. Só o sangue de Jesus pode nos lavar. E nos tornar mais alvos do que a neve. E o projeto de Deus é que tenhamos um coração puro. Amado Senhor, aplica esta palavra no nosso coração. Compadece-te de nós, ó Deus. E santifica-nos na verdade. Gera no nosso coração, Deus. Desejo ardente de te conhecer mais e mais. Porque quando te contemplarmos, Senhor, na beleza da tua santidade. Os encantos deste mundo não poderão mais nos atrair. Porque estaremos contemplando uma visão muito mais sublime e gloriosa da própria vida. Abençoa o teu povo. Santifica o teu povo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém.